Apertam-se os fatos, vestem-se as armaduras, últimos retoques, estão prontos a começar o combate. Centenas de pessoas recriam durante quatro dias neste festival sérvio os tempos medievais, desde os hábitos ao mal de vida, um recuardo no tempo que chama milhares de curiosos e que acaba por transportar centenas de figurantes de todo o mundo a uma época mais simples. Viemos do sudeste de França e da Bretanha. O meu papel é ajudar os combatentes a colocar as armaduras e preparar as armas. É ótimo para mim, é uma terapia anti-stresse. Podes canalizar toda a tua energia negativa nos combates. Tudo tem de parecer o mais real possível. Até a comida é preparada apenas com ingredientes que já existiam na época. O mesmo acontece com as atividades que estão disponíveis para os festivaleiros. Este encontro medieval acontece todos os anos às portas do mosteiro Manitsa, no noroeste da Sérvia.